Em primeiro lugar, de facto, essa situação naturalmente leva a alguma contenção de deslocação, particularmente de estrangeiros, mas, independentemente disso, não pode ser desvalorizado esta mostra de produtos nacionais, da importância da produção nacional e que demonstra as potencialidades que existem no nosso país, particularmente no agroalimentar, da possibilidade da nossa autossuficiência em relação a muitas áreas e o esforço que a generalidade, são pequenas e médias empresas nacionais, estão a fazer para poder, no plano das exportações, no plano do consumo interno, valorizar essa produção nacional. Se há uma questão estratégica, eu diria mesmo estrutural, para o nosso país, é a necessidade de produzirmos mais. Porque um país que não produz não tem futuro. E por isso mesmo é que quisemos, com a nossa presença, valorizar esta grande realização com a ideia que deveríamos, todos nós, potenciar este caminho de consumirmos nacional, de reforçarmos a nossa produção nacional, de conseguirmos este grande objetivo de sermos também, nesse plano, uma nação soberana.